Fala queridos e queridos do canal TT Antes de começar esse vídeo eu peço pra você que se inscreva no canal Compartilha o vídeo e deixa o teu like Galera, eu tinha um vídeo falando sobre o Telecine Play Como ativar a sua TV A1C Eu não consegui, é, é, é Fiz o vídeo, só que o YouTube pôs restrição Mas na sua Smart TV A1C é muito fácil você fazer isso Você tá vendo aqui, ó, Telecine Play Tudo funcionando certinho, belezinha, tá vendo? Você tá vendo, Telecine Play, as programação todinha Tem aqui 7 dias grátis, pra quem ainda não é inscrito Toda a programação de filme, tá vendo? É muito simples você fazer isso Você não precisa baixar o aplicativo da Telecine Play Deixa eu voltar aqui pra vocês verem como é que eu faço Tá vendo essa barrinha aqui, ó, vou voltar todo Essa barrinha aqui, ó Ópera, ópera inter Internet, você vai clicar Clicar aqui pra vocês verem Tem o Fox, né, quem gosta de assistir Fox Já tá disponível Fox pra quem gosta de assistir a Fox Internet, a internet aqui em casa tá muito lenta Deixa eu ver se ela vai agora Você vai entrando nesse aplicativo aqui E fazer a pesquisa sobre a Internet Internet que tá muito lenta Entrou ali, você pesquisa Telecine Play E coloca todos os dados que vai aparecer Aí você faz seu cadastro Você que não tem um cadastro E você que já tem um cadastro Você entra com seu cadastro E assiste toda a programação necessária que você tem Além disso, tem o GloboSite, né O Fox Sport O Fox Play Pra quem ainda não tem Mas fica assim, galera É só vir Aperte aqui nesse botão Smart TV E entre aqui no aplicativo que eu falei com vocês Ok? Se inscreve no canal Compartilha o vídeo E deixa o teu like Um abraço a todos Fox, Telecine Play, HBO Tudo você entra naquela barrinha de pesquisa aqui Quer dizer, quando você tem essa barrinha aqui Você pesquisa E você vai ter aí a sua programação Que você tanto quer assistir Um abraço, tchau, tchau Se inscreve no canal Compartilha o vídeo E deixa o teu like E deixa o teu like